Música Fragmentadora de papel nível de segurança 3, corte em partículas 4 por 30 milímetros. Fragmentadora de papel Aurora AS1500CD. Com seu design clássico e discreto, possui rodas que facilitam a sua locomoção. Segurança contra acidentes, luz de LED indicando excesso de papel, sensor de presença de papel e proteção contra superaquecimento. Fragmenta até 15 folhas a 4 de uma só vez e o seu corte possui o formato em partículas de 4 por 30 milímetros e tem capacidade de fragmentar 2.500 folhas por hora. Música Esta fragmentadora possui capacidade de 34 litros. Música Também corta cartão de crédito e CD. Música Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Música 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 Música